Não estamos a curtir, não estamos a gostar, estamos a fazer tudo e vocês não estão a fazer o seu trabalho E já, não recebem? Eu também recebo quando bebo Sabe o que eu recebo? Sabe o que eu recebo quando bebo? O que recebo quando bebo? A paulada, a paulada Quando bebo recebo a paulada? E a viagem E a viagem E a viagem